Paulo, da família Landin, abrindo mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje nós estamos com uma pessoa, gente boa, amiga nossa. Eu e minha esposa segui ela desde o Brasil, que ela leva a vida de uma maneira simples. Ela limpa a casa aqui nos Estados Unidos de faxineira e ela não tem vergonha de ficar limpando as casas. Fala um pouquinho, Fabinha. Oi, gente. Tudo bem? Primeiramente, prazer. Tá aqui no canal do Paulo. E muito obrigada. E antes de tudo, gente, hoje estamos completando dois anos de amizade. Na verdade, hoje completa dois anos que eu conheci a esposa dele, a Ana, que tá segurando o telefone ali pra nós. E depois conheci o Paulo. E a nossa família, graças a Deus, se deu muito bem. As crianças se dão muito bem. Ele com meu marido, enfim, o Leandro, o Paul e todo mundo. Pessoas maravilhosas, incríveis. E eu sou muito feliz de tê-los como amigos. Agora sim, eu sou faxineira aqui nos Estados Unidos, né? E comecei o canal, na verdade, não foi com faxina. Eu comecei o canal mostrando produtos de beleza, que eu adorava sempre assistir Camila Coelho e tudo mais. Aí fui mostrando produtos de beleza. Aí, aos poucos, fui adicionando a minha rotina. Aí eu vi que o pessoal gostava de ver como que a gente limpava aqui e tudo mais. Aí eu mostro minha vida toda hoje no meu canal. O que cativou eu e minha esposa, seguir você no Brasil, que quem tá no Brasil fica fuçando nos vídeos. E você era uma pessoa natural que você mostra limpando banho. Ninguém mostra. Né, Ana? A minha esposa tá segurando aqui. Eu gostava de ver ela, gente, cozinhando pras crianças e faxinando e indo no mercado. Bem rotina de dona de casa mesmo. Porque as pessoas, muitos, têm vergonha de mostrar que é faxineira nos Estados Unidos. E ela não. Ela mostra limpando banheiro, limpando casa, né, Fabinha? É, porque eu, no Brasil, também já fui faxineira, fui babá, trabalhei loja de bicicleta. Trabalhei desde novinho, desde o Brasil, comecei trabalhando em faixa de família, né? Comecei com babá e tudo mais. E aí, cheguei aqui, a maioria das brasileiras vai pra faxina, que também tem homens, né? É, tem. Mas, então, assim, aqui a gente não tem vergonha de... É, você não esconde lá. Igual eu falo o que é, o que não é e, né? Por exemplo, a gente acabou de fazer uma faxina. Com a roupa que eu tô, às vezes, se tiver manchada de cloro, a gente passa no supermercado, passa no shopping, se precisar. E é assim, a gente não tá vendo não aqui, não. Aí eu comecei a mostrar, assim, o pessoal começou a gostar. E tô aí, até hoje. E por coincidência do destino, nós íamos morar na mesma cidade que ela quando nós chegamos aqui. Por isso que eu conheci ela dia 26 de dezembro. Pessoalmente, eu vim passear, tomar um café na casa dela. E eu fiquei muito feliz, porque eu, aqui na minha cidade, sou a única pessoa que trabalha na internet. E aí eu me sentia um pouco sozinha, né? Mas, graças a Deus, temos hoje amigos pertinho, né? Não tão tão perto como éramos antes. Mas, ainda assim, a gente se vê sempre, sempre que possível. Mas, agora, galera, ela tá fazendo muita pergunta sobre caminhão. Pra mim, eu tô achando que ela quer largar o que ela faz pra mudar de profissão. Como é que é isso, Fabinho? Gente, eu acho esse trabalho do Paulo sensacional. Quando ele começou a estudar, eu fiquei pensando assim, gente, será? Porque eu sempre me arrisquei em fazer tudo. Já fui revendedora de Mary Kay, tentei fotografia, tentei fazer maquiagem. Sempre, nunca abandonando a faxina. Hoje em dia, eu trabalho também na internet. Aí, eu fiquei, será, gente? E aí, eu fico perguntando pro Paulo. Paulo, mas é difícil lá pra estudar, se os livros lá pra estudar, se são muita coisa. Mas, eu fico vendo ele naquela lona, aquela coisa toda. Eu falei pra ele aqui em casa. Falei, ai, Paulo, acho que não, porque é muito pesado. Eu acho que eu não daria conta, porque, né? É, não, pra mulher, tem até a Loura na Estrada. Tem várias mulheres fazendo essa profissão. Não, só que daí é só no baú, que é seco, que ele não precisa ficar amarrando e desamarrando. Então, dá certo, sim, pra mulher, mas nessa área que eu tô, é mais difícil. Faz força, né? Mas no baú seco, dá certo. Ai, quem sabe? É só estudar. Então, gente... Não, e meu patrão, a gente comentou, fez no Instagram, né? Meu patrão já falou que já tem emprego pra ela. Então... Eu fiquei preocupada, assim, né? Se é difícil, porque tem que aprender um pouquinho também de mecânica. Não, não, na verdade, você tem que decorar as peças do caminhão. Você tem que falar o nome do pneu, o nome que... Na hora da prova. Na hora da prova. Mas nem quem não fala inglês, decora e chega lá e passa. É só estudar. E tem espanhol também? Tem espanhol. Eu fiz espanhol. Amiga, não vem não, porque você fala inglês muito bem, tá bom? Sim, mas essas coisas técnicas, assim, de outro ramo... Por exemplo, eu na área da limpeza, entendo muito bem, assim. Eu entendo, mas se estudar, se estudar, faça. É interessante, gente. Vou pensar a respeito, quem sabe? Eu acho muito top os vídeos dele, gente. Mostrando a estrada, as dificuldades. E o que eu acho mais incrível no Paulo, eu falo sempre com a Ana isso, é que ele tá sempre feliz de estar fazendo esse trabalho, gente. Às vezes dá coisa errada e eu tô dando risada. Na neve, tem passada de neve, no barro lá, com os caminhões, tudo naquelas estradas lá. E ele tá sempre feliz. Isso é uma inspiração. Eu falo pra Ana, falo pra ele, vocês são uma inspiração. Pra mim, tem certeza que pra todos os seguidores, né, gente? Obrigada, obrigada. É que tem pessoas que ficam procurando conteúdo. E eu tenho conteúdo de sobra, porque eu tô na rua, né? Tô cada dia num estado. Então é muito bom isso aí pra mim também. E olha, deixa eu ressaltar aqui, que eu acompanho eles desde quando eles chegaram aqui na cidade. Tem, ó, a gente se conhece há dois anos. Quando foi que vocês chegaram aqui? Em dezembro, dia 15, Ana. Nós chegamos aqui nos Estados Unidos dia 15 de dezembro, 10 dias depois eu já te conheci, amiga. Então foi na chegada mesmo, né? Eu não conheço você desde quando vocês se tornaram aqui nos Estados Unidos. E vou falar pra vocês, olha, são assim, gente, guerreiros. Determinação essa família tem. Tudo que eles querem, eles correm atrás. Igual o Paulo tava aqui, esse sonho aí de ser caminhoneiro. Voltou pra cá trabalhando na obra. Isso, direto. Encarando aí todo o serviço que aparecia. Passei de pedreiro, de carpinteiro, fiz de tudo. Entreguei comida, fui Uber. Pois é, gente. E foi atrás do sonho dele. Sempre fazendo outras coisas, mas com foco no caminhão, que era o sonho dele. E hoje conquistou. E eu fico muito, muito feliz mesmo de ver, gente, a realização dele e da família toda, né? Então parabéns, gente. Muito obrigada. O que eu sempre digo, Fabián, pensamento positivo, né? Isso ajuda, você... Ah, não vai dar certo, Fabián. Ah, não vai no caminhão. Eu vou falar, não vai que não vai dar certo. Aí não vai dar, né? Nossa! Agora você correr atrás, estudar, ir lá e passar e dar certo as coisas. Positividade. Isso, tem que ser sempre pensamento positivo. Ô, Pauli, a entrevista dele comigo e eu tô fazendo uma pergunta. Não, pode falar, pode falar. Você também foi caminhoneiro no Brasil? Fui, seis anos e meio. Qual é o ponto que mais diferencia a vida de quem é caminhoneiro no Brasil e quem é caminhoneiro aqui nos Estados Unidos? Pra mim foi muito difícil porque eu não tinha sido caminhoneiro lá. Eu fui ser caminhoneiro aqui primeiro. Então você primeiro peguei a parte boa, porque aqui não tem ladrão. Aí se fala que tem ladrão, não tem. Nossa, nos caminhoneiros, na cidade não tem roubo de carga. Teve acidente na MEB, lá que tem 20 caminhões que eu fiz um vídeo. As cargas estão no chão até hoje. Faz uma semana, Fabián. As cargas estão no chão, ninguém saqueia. Meu Deus! E lá no Brasil, um amigo meu, lá da minha cidade, morreu num acidente de caminhão cheio de carne. Ele morto, dentro do caminhão, as pessoas catando a carne no caminhão. Meu Deus! Então, isso é uma coisa triste, né? Mas, e as coisas aqui é mais modernas, né? Mas eu fui seis anos e meio caminhoneiro lá também e fui de boa. Não me roubaram no final. Não ia falar que não roubaram, mas me roubaram no Rio de Janeiro, né? E tem que ter muito mais atenção, mais cuidado, mas vivi de boa também seis anos e meio lá de caminhoneiro também, né? E a diferença das estradas? Porque quando eu vou no Brasil, eu passo um pouco de aperto nas estradas lá. O diferencial das estradas que você tá falando, lá é uma que vai e uma que vem, uma pista que vai. Isso aqui é mais larga. Entra uma ultrapassada, não passa, e se você tá certo, você bate sem querer, né? E aqui não, aqui as rodovias são tudo três que vai e três que vem, né? E também o Paulo sempre fala que no Brasil tem mais curvas, mais buracos, quebra-molas, essas coisas assim. Isso, isso. Aqui não existe quebra-mola. Algum condomínio dentro, eles falam que quebra-mola ali na Taca Arruguinha, mas nas pistas aí não tem quebra-mola, não. Ô, Fabinha, com todo mundo que a gente conversa, todo mundo fica curioso, sabia a história minha, a história sua, de todo mundo. Então, eu vou te perguntar como é que foi, quando você chegou, se foi fácil, se você se adaptou fácil. Fala um pouquinho da sua história, que todo mundo fica curioso. Bom, quando eu cheguei, eu já fui morar em Massachusetts, fui morar na região de Boston, que lá é muito frio, né, gente? Dá um pouquinho mais por isso, né? Dá, dá um pouquinho mais. Dá um pouquinho mais, e eu cheguei bem na época do frio, cheguei no final de setembro, que tava começando o frio, né, saí de Governador Valadares, que é um calorão danado. Então, aí já foi a primeira barreira. Segunda barreira, saudade da família, né, deixei minha mãe, na época minha avó, que eu era muito apegada com ela, minhas tinhas, a gente é uma família muito unida. Então, isso, nossa, o coração até doía, gente, ainda dói, né, de tanta saudade. Mas, graças a Deus, hoje em dia a gente já pode ver a minha mãe, ela vem pra casa, a gente, né, vou lá, graças a Deus. Mas, no início, foi muito difícil. Terceira dificuldade, o emprego. Por quê? Porque no Brasil, como eu já trabalhava faxineira, nossa, eu achava que eu ia chegar aqui arrasando, gente, já sabendo tudo. Mas, cheguei totalmente diferente. Eu tentei aprender, estudar um pouquinho inglês no Brasil. Quando eu cheguei aqui, essa também foi a quarta barreira. E aí, junto o trabalho com a língua e os produtos de limpeza aqui, gente, tudo diferente. Tudo, tudo diferente. E aí, aqui, o que acontece? Na faxina, a gente precisa de ser rápida e perfeita. Então, quando eu cheguei, eu fui trabalhar pra umas pessoas brasileiras. E, assim, foram pesadas um pouco, sabe? Porque, no Brasil, a gente tem o dia inteiro pra limpar uma casa. Aqui, a gente limpa cinco, seis casas em um dia. Correria. Então, eu tive que... foi difícil pra mim poder pegar o ritmo da faxina aqui. Da carpintaria, mesma coisa. Não tem tempo pra nada, ó. Minha amiga, isso foi quantos anos atrás? Foi há 18 anos atrás. Não, mas o sistema segue igual. Da correria. Segue igual da correria. Segue a mesma coisa. Mas aí, quando eu cheguei pra mim, me adaptar ao ritmo daqui, foi muito, muito difícil mesmo. Outra coisa, a gente não tinha tempo nem pra comer. Não tem. Não tem, gente. Na carpintaria, na construção, é meia hora pra almoço e é descontado. Isso quando a gente trabalha pra outra pessoa, né? É. Graças a Deus. Não, até quando você trabalha, você nem come. Nem você nem come. A gente espera chegar em casa pra comer. O tempo... Aqui, tempo é literalmente dinheiro. Mas, assim, quando eu trabalhava pra outra pessoa, eles me deixavam na casa, aí limpava. Eu e uma outra pessoa, geralmente era assim. Aí, quando a gente terminava, eles vinham buscar. A gente esperava no frio, Paulo. No frio. Gente, no frio de Massachusetts, eles tinham que esperar a dona. Às vezes, ela atrasava, entendeu? Aí, a gente tinha que comer a comida fria. Não podia esquentar dentro das casas das patroas. Porque eles falavam que dava cheiro aí na casa. E se a casa já tava limpinha, você não ia sair e deixar a casa cheirando comida. A gente tinha que comer comida fria. Não podia comer comida dentro do carro da patroa. Porque era um carrão, assim, novo, bem bonito. E ela não aceitava a gente comer dentro do carro. Então, tipo, gente, foi muito punk mesmo o início. Mas, assim, a gente tinha muita força de vontade de correr atrás, sabe? Tanto eu, assim, quanto meu marido também trabalhando na construção. E a gente tinha um objetivo, que era o quê? Pagar nossas contas no Brasil. Foi por isso que nós viemos pra cá, pra poder pagar as dívidas que adquirimos no Brasil. E comprar uma casa no Brasil. Poder ajudar minha mãe também a comprar uma casa. E depois a gente voltar pro Brasil. Nós viemos ter esse sonho. E aí, depois engravidei, tive um filho, aí tive outro, aí tive outro. E aí fomos ficando. Resolvemos nos mudar aqui pra Flórida, por causa que o clima aqui é bem melhor pra poder, principalmente pra quem tem filho, né, gente? Então, estamos aqui, graças a Deus, até hoje. Criando nossos filhos, tenho, né, meu trabalho, conquistei as minhas próprias casas, né, conquistei o meu esquete, como eles falam. Meu marido também conquistou, né, o próprio trabalho dele, então graças a Deus. Então, tipo assim, todo mundo que chega, ninguém vai pegar uma maravilha que chega. Vai sofrer um pouco, é normal, porque você tá em outro país, você não sabe a língua, você vai ter que começar gatinhando, né, Fabinha? Até os trabalhos, como ela diz, da Paxina, não é igual do Brasil, nem o carpinteiro do Brasil, não é o carpinteiro aqui, que vai tudo diferente, o pedreiro, então tudo muda. Mas, se você tiver garra, força de vontade, igual ela, foi, 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 lutou, hoje já tem as casinhas dela, o marido dela tem um negocinho dele. Então, aí dá certo, mas tem que ser guerreiro também, né, Fabinha? É porque, por exemplo, no banheiro, a gente no Brasil lava, esfrega tudo, joga água em tudo. Aqui não. Na cozinha também, olha a água lá no Brasil. Na cozinha também, puxa com o rosto e tudo mais. Aqui você espreia um produto e passa papel. Aí, quando eu cheguei pra usar o papel, eu fiquei, gente, mas eu dobrava o papel bonitinho, sabe? Eu ficava assim, foi difícil demais pra me adaptar. Mas, depois que você adapta também, é assim, ó, é um pulo, gente. Quando a pessoa vai vindo ao Brasil, igual eu e minha esposa veio, a gente veio pra ficar dois ou quatro anos nela. A gente tinha planejado quatro anos. Quatro anos e juntar um X e voltar. Só que daí você se acostuma aqui, você não acostuma mais no Brasil. Tanto que a gente ficou nove pra voltar. E a gente voltou com bastante dinheiro guardado, mas não se acostumamos lá e voltamos. Agora eu vou perguntar pra Fabinha se foi, como foi, se ela veio pra vir, pra ficar de uma vez, ou veio pra ficar dois, três anos? Como foi a sua história? Porque quando a gente chega também, se eu só concluir aqui, quando a gente chega, a gente não tem documentação. E daí, no começo, não pode vir a família por dois, três, quatro anos. Não pode ir, porque não é fácil. Então, como é que foi a sua história, Fabinha? Nossa, muito difícil mesmo. Principalmente a questão de não poder nos ver, né? A minha mãe tentou ouvir isso seis vezes. Só na sexta vez que a minha mãe conseguiu ouvir isso pra vir aqui passear. E aí, essa parte, né, gente, é muito difícil, mas a gente tendo fé em Deus e buscando, né, gente, alternativas, como procurando saber com advogado e tudo mais, o que a gente pode fazer, né? Deus abençoe e a gente consegue. Nós viemos com o objetivo de trabalhar, pagar as contas e voltar pro Brasil o mais rápido possível. Aí chega uma época aqui também que a gente fica doido. Ai, eu quero ir embora logo, quero juntar dinheiro, quero ir embora, quero ir embora. E aí, graças a Deus, pagamos nossas contas, conseguimos umas coisinhas no Brasil. E aí a gente foi ficando e foi conquistando as coisas aqui também, sabe? E a gente foi se adaptando aqui. Será que o próximo é? Será que o próximo é? E aí eu falo assim, a gente conversa, às vezes a gente fala assim, olha, não é do desejo do meu coração hoje de voltar pra morar no Brasil, mas se for da vontade de Deus, a gente aceita o meu amor, né? Porque o que prevalece na vida da gente é a vontade de Deus. Hoje a gente não fala assim, ah, vamos voltar pro Brasil? Não, porque nossos filhos nasceram aqui, a primeira língua deles é inglês, que eles foram alfabetizados em inglês, né, e tudo mais. Então, assim, aqui a gente sabe que a gente pode continuar tentando dar o melhor pros nossos filhos. E no Brasil, quando a gente morava no Brasil, as coisas eram muito difíceis pra nós, sabe? Então a gente tem esse medo. Principalmente por termos três filhos hoje, que a gente sabe, no Brasil as coisas estão muito difíceis. Fabi, então, daí quando você voltou, num tempo que você estava morando aqui, que você foi a primeira vez lá, você está... Eu acompanhei a sua ida no Brasil, vi a sua mãe fazendo aqui esse frango caipira. Eu fiquei com vontade de estar lá pra comer aquela comida da sua mãe. Então fala aí um pouquinho. Ai, nossa, foi maravilhoso. Ainda mais que, assim, eu achei que mudou bastante as casas, pelo menos lá na minha cidade e nos bairros, assim, que eu conheço, as casas estão bem mais bonitas. Ah, que bom. Sério, eu gostei. Mas, infelizmente, né, continua aquela questão de ser perigoso, da violência. É, o mais que todo mundo fica pensando é a segurança, né? É, mas assim, eu fiquei bem feliz de ver, assim, pessoalmente, como meus primos que moravam na roça e tinham mais dificuldade de acesso a trabalho, melhoria de vida, eles estão bem hoje, graças a Deus, sabe? Então eu fiquei muito feliz quando eu voltei pro Brasil. E quero, em breve, levar os meninos lá, que eles estão loucos pra ir. O Nick já conhece o Brasil, mas os dois menores ainda não. E eles querem ir na roça, eles querem, sabe? Vai ser tudo festa pra eles, né? Eles estão sonhando com essa viagem. Então, se Deus quiser, em breve, vou levar eles lá também. Bom, Fabinha, todo mundo tem, a maioria das pessoas, né, que fica vendo os vídeos nossos aqui nos Estados Unidos, fica vendo como é que é lindo, como é que é maravilhoso, a segurança, e tem um sonho de vir. E eu, quando eu estava pra vir, fiquei vendo o rio das pessoas aqui, inclusive o seu. O que você deixou uma mensagem pras pessoas que têm um sonho, assim? É, bom, então, eu e o meu esposo, nós nunca tivemos sonho de vir pra cá, diferente de muitas pessoas, né, que às vezes sonham e ficam se planejando por muito tempo. Pra gente, aconteceu da gente vir, como eu falei pra vocês, pra tentar juntar uma grana pra pagar as contas. Porque eu lembro, quando nós viemos, o dólar tava 3. Então, aí a gente pensava, né, ai, um dólar é 3 reais. Então, tipo, a gente ia fazer a conta que a gente ia conseguir pagar nossas dívidas muito rápido. Então, tudo foi, assim, muito rápido. E aí, hoje eu penso, era plano de Deus mesmo na nossa vida. Porque como a gente não tinha esse sonho, e aí aconteceu. Então, pra quem tem esse sonho, eu falo, não desista. Vai chegar aqui, vai chegar, não tenha medo do trabalho, não tenha vergonha do trabalho, não se sinta diminuído por fazer faxina, sabe? Porque eu já fui muito humilhada aqui por pessoas que trabalham, às vezes, em Dunkin' Donuts, sabe? Perguntar, você trabalha de quê? É, na faxina. Ai, eu trabalho no Dunkin' Donuts. Isso aqui é um Dunkin' Donuts. Pra quem não sabe, ganha menos do que trabalhar na faxina. Ganha menos, mas por ser em uma, né, uma lanchonete, as pessoas, às vezes, se achavam superiores. Mas eu nem ligava também, gente. Eu tava ligando meu dinheirinho, fazendo meu trabalho, conquistando minhas coisas também. Nem ligo pra isso. Então, é isso. Não ligue pra o que os outros pensam. Isso. Foca no seu sonho, coloca nas mãos de Deus, em primeiro lugar, que tudo dá certo. Eu tenho certeza que muitos que nos acompanham querem o quê? Uma vida melhor pra família, pros filhos, melhorar de vida. E é isso, gente. Eu desejo tudo de bom pra todo mundo. Eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano muito abençoado. Pra todos nós. Amém, amém, amiga. Então, muita força e vontade. Tem que ter força e vontade e ser guerreiro. Porque chegar aqui e for mole, ai, esse serviço eu não quero, eu não quero. Se for guerreiro, tá certo, né, Fabinha? Isso aí. Começar com humildade. Isso. É, sabe, por mais que, por exemplo, quando eu, logo no início que eu tava aqui, que eu comecei a ter minhas próprias casas, e eu, às vezes, levava alguém pra trabalhar comigo, né, pra ajudar e tudo mais, a pessoa tinha trabalhado no Brasil e chegava aqui, ela achava que ela sabia. Ela falava, ai, eu sei limpar a casa. Ai, quando eu ia me ajudar, espreava coisa no vidro que não era, sabe? Então, chega com humildade pra querer aprender, sabe? Que você cresce. É isso que eu tenho pra te falar. Chegue com humildade e com força pra trabalhar. Porque, às vezes, Paulo, eu já trabalhei assim, ó, de pegar seis e meia da manhã e ir até três horas da madrugada, ir pra casa e voltar seis e meia de novo. Às vezes, saía... Porque, assim, eu entrei numa companhia que, antes das oito da manhã, que a gente só podia entrar na casa das clientes às oito, a gente ia limpar o quê? Restaurantes? Restaurantes. Escritórios também. Aí, às oito horas da manhã, a gente ia limpar as casas. Quando dava cinco horas da tarde, não podia mais limpar as casas, a gente ia pra onde? Limpar escadas nos prédios do centro de Boston. No frio, gente, às vezes, pegava aquela água, ia passar pano, a mão doía, cortava tudo assim, pa, ó, sangrava, gente. Nossa, olha, mas vou falar pra vocês, a gente continuava. E, olha, não era só eu, tinha uma turma que tava ali no mesmo bar, ficando todo mundo correndo atrás, com foco, objetivo, graças a Deus, todo mundo conseguia. É, aqui, o meu gerro é advogado, tem muito dentista aí trabalhando na construção, porque aqui, o diploma do Brasil não vale aqui, galera. Pra revalidar, não é assim, é uma novela. É uma novela. Então, tem muito dentista trabalhando de pedreiro, tem muito advogado trabalhando em entregar comida, e é normal aqui, gente. O serviço, quanto mais bruto, mais dinheiro dá. É verdade. E outra coisa que também gostam muito de saber é da Flórida e do Norte. É, é. Pra diferenciar a Flórida do Norte, New Jersey, Nova York e Massachusetts lá, na Flórida não neva, aqui não faz frio, faz um friozinho leve, e lá neva, dá 20 abaixo de zero. Só que lá se ganha mais, aqui se ganha menos. Todo mundo quer vir pra cá, mas o começo, pra começar a vida, como ela foi, e começou lá, nós começamos lá, lá é melhor pra começar a vida. Aqui, tem gente que vem começar também, só que o perrengue é um pouquinho maior. Ela vai falar um pouquinho agora da experiência dela, que ela morou lá e mora aqui. É, graças a Deus nós tivemos amigos lá, que nos acolheram, nos deram suporte, logo que a gente chegou lá, em Massachusetts, isso ajudou demais. E lá, realmente, o salário é um pouco maior do que aqui. Até hoje, depois de tantos anos que moro aqui, aqui ainda continua sendo menos do que lá. Olha, pra faxineira, pra construção, pra qualquer coisa. Então, se a pessoa quer vir com o objetivo de ganhar um dinheiro, pagar uma conta, comprar uma casa, é melhor ir pra Massachusetts, New Jersey, Nova York, América. Esses lugares assim, que rola mais dinheiro. Mas se a pessoa quer vir pra realmente ter uma qualidade de vida melhor, com o sistema, vem pra Flórida. Aqui você vai ganhar menos. Ou se a pessoa já tem uma condição melhor, né? É. Vem pra Flórida, porque aqui você ganha um pouco menos, mas a qualidade de vida aqui, gente, ai, eu amo a Flórida, eu amo. O sonho de todo americano, canadense, do mundo inteiro, é morar aqui. Não se engano, não estamos falando mal daqui. Só que aqui se ganha menos, e você tem que ter um pouco mais de bala na agulha. Mas se você, né? É. Mas também, né, Paulo, o que ajuda bastante, não é o quanto às vezes a gente ganha, é o quanto a gente gasta. Se a gente souber, a gente vive aqui com menos, salário menos, mas a gente vive bem, pra você ver. Meus filhos, hoje em dia, a gente tá no inverno praticamente, eles podem brincar lá de fora. Lá em Boston, Massachusetts, New Jersey, não. Eu sou pananeiro, eu tava dois dias lá atrás, dois dias atrás já tava lá que eu vim de avião, tá quatro negativos lá, a gente tá de camiseta aqui fora. E as crianças ficam muito tempo dentro de casa lá, gente, são mais seis meses só de frio intenso. Qualidade de vida. Ai, a Flórida é maravilhosa, gente. Nós amamos, né, amiga? Ai, gente, eu amo, mas como eles estavam falando, o início pra quem quer fazer a vida é lá. Mas todo mundo que tá lá, junta dinheiro porque tem vontade de vir morar aqui. Tem sonho de vir pra cá, todo mundo. Porque aqui também, pra comprar uma casa, é um pouquinho mais barato do que lá. Lá as casas são mais caras. E não é só o imigrante que tem sonho de morar aqui, né, Fabinha? Os americanos também. Os americanos. Tem sonho de vir, só que às vezes não vem, porque eles ganham bem lá e não querem largar. Mas a maioria tem casa aqui na Flórida, né? Quem tem condições tem casa só pra vir passar férias aqui. Exatamente. Eu tenho casa aqui, Olímpico, que é de pessoas que vêm aqui só na época do inverno, né, que é agora. E aí quando é verão, eles voltam pra lá. Então, galera, a gente só tentou falar um pouquinho, né, Fabinha, da nossa vida aqui, pra todo mundo ter curiosidade. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o canal da Fabinha aqui pra vocês seguirem ela, pra quem não segue. O canal da minha esposa também, que foi a Câmera Gal, nossa. E inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha meus vídeos aí, vídeos todos os dias pra vocês, vídeos diversificados. E vão visitar o canal da Fabinha lá, tá? Obrigada pela participação, Paulo, adorei. É nóis. Um beijo pra todo mundo. Feliz 2021, gente. Feliz 2021 pra todo mundo aí. E que Deus nos livre desse convite. Oi, foi pesado esse ano que passou, mas se Deus quiser, isso vai ser melhor, né, Fabinha? Vai, em 2021 vocês vão ver, vai ser um ano muito abençoado pra todos nós. amém. E gente, segue ela, o canal dela é top, eu assistia desde o Brasil. É rotinas, Ela mostra o dia a dia dela, sempre é escuro, eu lembro. Com a família, com a família dela. E nós vamos fazer uma viagem junto, da minha família e a dela, pras montanhas, esquiar na neve em janeiro. Então fiquem ligados lá no meu e no do Paulo. Beleza? Um abraço. Beijos. Tchau. Tchau, gente. Tchau.